Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Teacher Daniel trazendo a Palavra de Deus para vocês e eu espero que através da Palavra de Deus hoje a sua vida espiritual cresça e você prospere em tudo aquilo que vier a fazer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então hoje a gente continua falando do Evangelho de João nós estamos no capítulo 4 e hoje então a gente vai terminar de falar sobre aquele encontro que Jesus teve com a mulher samaritana então abram as suas Bíblias aí você que está me assistindo e tem uma Bíblia com você ou se não você pode ir no seu app, no seu fone abre a sua Bíblia em João capítulo 4 e hoje nós vamos ler do versículo 27 até o versículo 42 então hoje nós estamos finalizando esse encontro que Jesus teve com a mulher samaritana essa mulher que eu coloquei como uma mulher mal amada e mal amada no sentido assim não no sentido negativo, mas no sentido de positivo porque parece que na passagem ela estava buscando esse amor quando Jesus revela que ela já foi casada cinco vezes que agora o homem que ela estava junto não era o seu marido então parece que era uma mulher que estava correndo atrás do amor procurando ser amada procurando preencher um vazio que ela tinha era uma mulher que conhecia muito sobre a palavra de Deus uma mulher que conhecia muito sobre as coisas espirituais tanto é que ela tem uma conversa uma interação com Jesus muito interessante ela conhece os detalhes da teologia e das principais controvérsias que separavam os judeus tradicionais dos samaritanos então era uma mulher que estava buscando parece que preencher um vazio que ela tinha até o momento que ela tem esse encontro com Jesus então hoje então a gente fecha essa interação a gente conclui esse episódio de Jesus com a mulher samaritana então abre a sua bíblia João capítulo 4 a gente vai ler então do versículo 27 até o versículo 42 e hoje eu estou usando então uma nova tradução para facilitar as pessoas que estão escutando essa mensagem uma tradução um pouco mais fácil então essa é a palavra que Deus tem para nós hoje naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher mas nenhum deles perguntou o que está querendo ou porque o senhor está falando com ela quanto a mulher deixou o seu cântaro foi a cidade e disse ao povo venham comigo e vejam um homem que me disse tudo que eu já fiz não seria ele por acaso o Cristo então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava enquanto isso os discípulos pediam a Jesus dizendo mestre coma mas ele lhes disse tenho para comer uma comida que vocês não conhecem então os discípulos começaram a dizer entre si será que alguém lhe trouxe algo para comer Jesus lhes declarou a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra vocês não dizem que ainda faltam quatro meses até a colheita eu porém lhes digo levantem os olhos e vejam os campos pois estão maduros para a colheita quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe pois no caso é verdadeiro ditado um é o que semeia outro é o que colhe eu os enviei a colher o que vocês não semearam outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito ele me disse tudo o que eu já fiz quando pois os samaritanos foram até Jesus pediram-lhe que permanecesse com eles e Jesus ficou ali dois dias muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam a mulher agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos mas porque nós temos ouve nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo então pessoal essa passagem então continua do ponto onde Jesus claramente se manifesta essa mulher eu sou o Messias esse que está falando com você é o Messias eu sou o Cristo é interessante que nesse momento então a passagem ela muda de foco por quê? porque é quando os discípulos chegam aqueles que estavam seguindo a Jesus já por um tempo e a mulher que tinha acabado de conhecer Jesus é interessante que a mulher então ela olha aqui no versículo 28 quanto a mulher ela deixou o seu cântaro foi a cidade e disse ao povo e aí ela vai então de volta para a cidade da onde ela veio a sua cidade natal onde ela estava morando e aí ela fala para todo mundo de Jesus é interessante aqui como o versículo 28 coloca a reação da mulher depois que Jesus se revela a ela a palavra de Deus fala aqui no versículo 28 que ela deixou o cântaro de água o jarro de água que ela tinha trazido para tirar água do poço e vai para a cidade para falar para contar de Jesus para as outras pessoas então essa mulher aqui ela tem a mesma disposição dos outros discípulos você lembra então lá no comecinho de João quando mostra Felipe Natanael e os outros discípulos assim quando Jesus chama os discípulos para virem e aí eles abandonam as suas redes porque eles eram pescadores e imediatamente seguem a Jesus então aqui a gente tem uma pista um 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 uma pista muito pequena um detalhe pequeno aqui que mostra que a mulher tem a mesma disposição daqueles discípulos eles tinham ido para pescar mas quando tem um encontro com Jesus eles abandonam tudo e passam a seguir Jesus e essa mulher aqui ela foi para o poço tirar a água mas no momento que ela encontra Jesus ela abandona tudo e sai para fazer aí a obra de Deus contar de Jesus para as outras pessoas é interessante aqui que essa passagem então ela foca e hoje a pergunta nessa mulher aqui e nos discípulos e hoje a pergunta que eu gostaria que você que a gente respondesse hoje através da palavra é a seguinte por que você vai à igreja? você já parou para pensar por que você vai à igreja? por que você vai à igreja? por que você frequenta uma igreja? por que você faz parte do rol de membros de uma igreja? por que você continua frequentando uma igreja participando dos cultos? por que você serve numa igreja? você já parou para pensar nisso daí? é interessante aqui nessa passagem a partir da disposição dessa mulher que Jesus ele ensina para nós que o foco da vida cristã não somos nós o foco da vida cristã é Jesus por isso que eu perguntei para você por que você vai à igreja? porque quando a gente olha essa passagem aqui é interessante não somente nessa passagem mas nos outros evangelhos mas principalmente quando se fala de discipulado quando se fala de seguir a Jesus quando se fala de ser um discípulo de Jesus um seguidor de Jesus a característica principal é esse abandono essa renúncia olha aqui no versículo 28 novamente eu quero mostrar para você a mulher deixou o seu cântaro de lado e foi a cidade contar de Jesus contar sobre Jesus é é interessante isso porque hoje em dia a nossa vida é caracterizada por por um egocentrismo o foco da nossa vida somos nós mesmos é o nosso eu e eu acredito que muitas das vezes a gente continua tendo esse vazio que a gente sente esse vazio inexplicável essa essa constante busca por algo para preencher esse vazio tremendo que nós temos é por causa que a gente foca em nós mesmos porque a gente não consegue preencher esse vazio do nosso coração se a gente continua olhando para nós mesmos a gente tem que olhar para fora para a gente poder então ter uma perspectiva correta de quem nós somos e a entender como nós conseguimos preencher esse vazio espiritual é a mesma coisa que a gente fala o seguinte se eu chegar e falar assim e perguntar para uma criança você está com fome eu estou aí você pergunta o que você quer comer a maioria das crianças vão querer comer algo doce bala salgadinho mas eu como estou fora e eu como eu tenho mais maturidade entre aspas eu vou dar algo que para aquela criança é o melhor mais nutritivo e que é que vai realmente satisfazer a fome e a necessidade daquela criança da mesma maneira quando a gente tem um vazio espiritual a gente tem que sair e buscar essa resposta não em nós mesmos porque nós não temos essa maturidade necessária e a gente tem que sair buscar em Deus porque Deus foi quem nos criou então ele sabe aquilo que nós precisamos tanto é que Jesus no contexto dessa interação com a mulher samaritana ele expõe o vazio dela ele chega e fala assim vem aqui e traz o seu marido você não está lembrado disso? vem aqui e traz o seu marido e a mulher fala eu não sou casado eu não tenho marido ah você respondeu muito bem porque você teve cinco maridos e esse agora que você tem não é o seu marido e é interessante que a mulher samaritana quando ela vai contar de Jesus para as pessoas na cidade dela ela fala o seguinte aqui ela fala assim ele falou tudo o que acontece comigo a razão pela qual ela estava convidando as pessoas era pelo fato que ali ela tinha encontrado alguém que se autoproclamava o Messias prometido mas ao mesmo tempo uma das razões uma das dos argumentos que ela trazia ela ele Jesus ele falou o que acontece comigo não é interessante? vamos continuar então vendo aqui essa passagem então aqui no versículo 29 olha o que ela fala venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz ela aqui fala do vazio dela não seria ele por acaso Cristo então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava agora nesse momento enquanto as pessoas estão rumando ali estão indo encontrar Jesus existe aí um um break uma parada na passagem para mostrar uma interação entre os discípulos e Jesus e aqui Jesus ele fala de uma coisa muito interessante olha o que Jesus fala as pessoas falam Jesus come os discípulos Jesus come alguma coisa mas Jesus fala não a minha comida é outra e olha aqui o que Jesus diz aqui a partir do versículo 34 a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra então ele fala o seguinte que a comida aquilo que sustém aquilo que motiva Jesus é realizar a obra de Deus continuando vocês não dizem que ainda faltam quatro meses até a colheita eu porém lhes digo levantem os olhos e vejam os campos pois estão maduros para a colheita então quer dizer Jesus diz claramente aqui através dessa figura de linguagem dessa ilustração de que o tempo é agora a colheita é agora não existe tempo a perder a colheita é agora o tempo chegou e aí continuando quem colhe no versículo 36 quem colhe recebe desde já recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia e o que colhe pois no caso pois no caso é verdadeiro ditado um é o que semeia outro é o que colhe eu os enviei a colher o que vocês não semearam outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles basicamente o que Jesus está querendo dizer é o seguinte agora é o tempo da colheita a palavra já foi semeada e ela continua sendo semeada então é agora é agora tempo de vocês colherem os frutos dessa semeadura outros vieram e colheram e semearam outros semearam mas agora é responsabilidade de vocês então começarem a colheita e Jesus então com essa figura de linguagem que ele diz agora é tempo de testemunhar porque a palavra já foi manifesta a palavra já foi manifesta para as pessoas então agora a gente tem que ir atrás e colher falando de Jesus como a mulher samaritana fez ela estava ali colhendo para que se alegrem não apenas aqueles que fazem a colheita mas também aquele que é o dono da colheita aqueles que semearam interessante isso né voltando então para o versículo 40 nesse tempo Jesus quando ele termina de ensinar os apóstolos os discípulos a respeito dos tempos de hoje que agora é tempo de começar a colheita agora é tempo de testemunhar sobre Cristo olha aqui no versículo 40 quando pois os samaritanos foram até Jesus pediram-lhe que permanecesse não não versículo 39 desculpa muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher então ela aqui ela estava colhendo ela estava trabalhando na colheita do Senhor e é isso que a palavra então quer mostrar que o que é trabalhar para o Senhor o que é a colheita e aí muitos viram a crer por causa do testemunho da mulher ela colheu porque a semente já havia sido plantada creram por causa do testemunho da mulher que tinha dito ele me disse tudo o que eu já fiz é interessante essa repetição desse ele me disse tudo o que eu já fiz voltando para aquela questão dos cinco casamentos ou a pessoa que você está junto atualmente não é seu marido né essa exposição essa essa revelação que Jesus fez para a mulher né quando pois os samaritanos foram até Jesus pediram-lhe que permanecesse com eles e Jesus ficou ali dois dias muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus então a colheita estava sendo feita e dizia a mulher agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo uma pausa aqui porque eu gostaria então que você refletisse na pergunta inicial que eu fiz porque você vai à igreja qual é a motivação que você tem quando você vai à igreja você frequenta a igreja quando você participa da igreja e agora eu quero que você se lembre de uma coisa que eu disse algumas mensagens atrás sobre o que você vê no capítulo 1 de João é uma introdução para o resto do capítulo e uma das coisas que eu coloquei para você ali no capítulo 1 de João foi de que João vai usar esse tema de vem e vê para mostrar as pessoas vindo até Jesus e crendo nelas e o trabalho dos apóstolos de convidar as pessoas de vir e verem a Jesus e olha o que acontece aqui a mulher samaritana então ela chama as pessoas a virem e verem a Jesus então as pessoas realmente no versículo 43 elas veem Jesus sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo então amados qual que é o objetivo da vida cristã porque nós frequentamos a igreja porque nós fazemos parte da igreja não é por causa do motivo não é por causa de nós mesmos porque hoje por causa desse egocentrismo que nós temos o que acontece é nós vamos à igreja por nós mesmos e a gente pensa então que a igreja é voltada para nós que ela deve ser voltada para nós que ela deve ser voltada para mim então quando eu vou à igreja a minha expectativa é de ser totalmente satisfeito de ter as minhas preferências refletidas em tudo aquilo que eu vejo e faço de ser satisfeito é a mentalidade consumista de igreja e a mentalidade de consumidor que muitos de nós temos quando nós fazemos parte de uma igreja eu quero ser a pessoa central quando eu vou à igreja mas quando a gente mostra aqui quando a gente vê aqui na passagem nessa passagem de hoje que a palavra de Deus mostra para nós que a vida cristã que a igreja é algo totalmente diferente do que nós temos visto hoje em dia que o propósito da vida cristã ela é caracterizada por um abandono da mesma maneira que os apóstolos abandonaram as suas redes de pescar da mesma maneira que essa mulher ela abandonou o jarro de água nós temos que abandonar as nossas preferências pessoais e as nossas motivações pessoais se você vai à igreja para ser satisfeito para ser por você mesmo a igreja não está ali para isso mas a igreja está ali para glorificar a Deus e realizar a vontade de Deus você lembra o que Jesus disse a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra então aqui o que a palavra de Deus está nos ensinando é que essa deve ser a mentalidade daqueles que seguem a Jesus daqueles que são discípulos de Jesus que a vontade deles não é satisfazerem a si mesmo mas realizar a vontade do Pai essa é a comida que essa era a fome que Jesus tinha e essa deve ser a mesma fome que nós temos e qual é essa fome? de chamar outras pessoas a virem e verem a Jesus é participar da colheita a palavra já foi semeada então o nosso motivo o nosso objetivo é ir e participar dessa colheita falar de Jesus para as outras pessoas a igreja o foco da igreja não sou eu mas o foco da igreja é Jesus e as pessoas que ainda não escutaram falar de Jesus essa mensagem aqui ela é totalmente evangelística essa mensagem aqui claramente fala do objetivo do propósito da igreja essa palavra hoje fala claramente do fundamento da vida cristã que é experimentar a Cristo e falar dessa experiência para as outras pessoas convidando outras pessoas a experimentarem Jesus a experimentarem uma nova vida com Cristo meus amados que essa palavra então tenha falado ao coração de vocês muita saudade dos meus amigos saudades de todos vocês nos vemos então durante a semana nas nossas aulas de inglês ou em algum outro vídeo que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus fica aqui um abraço apertado no coração do teacher Daniel tenha uma ótima semana fiquem em paz no nome do Senhor Jesus Deus abençoe a cada um de vocês Senhor que Deus abençoe a cada um de vocês Obrigado.